Profissionais interessados em compor o quadro das carreiras do administrativo e do magistério da Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais, que não estão inscritos no cadastro de reserva da pasta, terão uma nova oportunidade para ingressarem na rede estadual de ensino. Estão abertas desde este dia 15, no site do Sistema de Administração e Gestão de Pessoal Temporário, CIAGEP, as inscrições para contratações, que vão até o dia 21. Em entrevista coletiva nesta quarta-feira, o diretor de pessoal da 6ª Superintendência Regional de Ensino de Caratinga, Hércules Gomes, explicou a abertura de vagas. O motivo dessas inscrições extemporâneas se devem pelo fato de que no ano passado nós tivemos as mesmas inscrições e hoje com a ausência de candidatos na hora das designações, das convocações, contratações, faz necessário essa abertura dessas inscrições para o cadastro de reserva. Outra situação diz respeito ao período eleitoral, que a partir de julho não mais poderão ser convocados ou contratados pessoas que não estejam inscritas. Então é vedado pela legislação eleitoral essa contratação e convocação de pessoas que não estejam inscritas no cadastro de servidores. A convocação temporária ao quadro do magistério será para as funções de analista educacional, inspetor escolar, especialista em educação básica e professor de educação básica. Já as contratações temporárias para o quadro administrativo são relativas às funções de auxiliar de serviços de educação básica, assistente técnico de educação básica e analista de educação básica. As inscrições são feitas pelo site, a gente vai falar direitinho, e o cadastro e consequentemente a inscrição, a base é o CPF, onde o candidato tem que inserir o seu CPF para fazer o cadastro prévio e a inscrição dentro do cargo, para aquele cargo que ele pretende. As dúvidas, os candidatos poderão nos procurar aqui na superintendência de ensino, na diretoria de pessoal, assim como no serviço de inspeção escolar, nos inspetores. Nas escolas poderão procurar também os diretores para esclarecimento de eventuais dúvidas. A divulgação da classificação final dos candidatos inscritos para essas vagas temporárias na rede estadual de ensino está prevista para ser publicada no site da educação no dia 10 de junho, a partir das 17 horas. Todo mundo que ainda não fez a inscrição, essa inscrição é extemporânea, então ela é para as pessoas que não fizeram a inscrição no final de novembro, dezembro de 2023. Então, a partir de julho, a gente não vai ter mais convocação de candidatos que não estejam nesse cadastro reserva. Então, todas as pessoas, possíveis candidatos a alguma função da educação básica na escola, que ainda não estejam inscritos, é necessário fazer essa inscrição. E a gente está aqui para dar apoio, se tiver alguma dúvida, após ler as resoluções, após entrar lá no sistema, se persistir alguma dúvida quanto à inscrição, ele pode entrar em contato com as escolas, com a direção da escola, ou na superintendência regional de ensino, a gente vai estar aqui à disposição para ajudar. Também os inspetores escolares, vai estar nas escolas e também na superintendência de ensino, e a gente vai estar aqui para ajudar, para tirar as dúvidas. Então, a gente reforça esse convite. Olha, antes de fazer a inscrição, o candidato deverá certificar-se da existência na circunscrição da SRE da função na qual pretende se inscrever. O interessado poderá realizar até três inscrições por SRE, no cadastro de reserva de livre escolha, observando, no ato da contratação temporária, as normas vigentes para o acúmulo de cargos, conforme previsto em legislação própria.